Léo Pereira não participou da estreia do time principal do Flamengo, mas voltou a ficar à disposição. O Flamengo encara o Madureira nesta quarta-feira, dia 18, pela segunda rodada da Taça Guanabara, com o mesmo time que ganhou de 4 a 1 da Portuguesa. Exceção fica na zaga, que deve sofrer uma mudança. Léo Pereira entra no lugar de Fabrício Bruno. Fabrício Bruno, vale frisar, conta com a confiança de Vitor Pereira, e o treinador tem feito diversos elogios aos zagueiros. Porém, a comissão técnica quer aproveitar o entrosamento de Davi Luiz e Léo Pereira, que formaram a dupla de zaga em 2022. Isso porque os compromissos da Supercopa do Brasil estão batendo a porta. O treinador, então, busca deixar o time o máximo ajustado possível. O Flamengo joga logo mais praticamente com o time que jogou no último jogo. Gerson entrou no meio-campo no lugar de João Gomes. Na defesa, Fabrício Bruno ficou com a vaga de Léo Pereira, que se recuperou de dores do adutor da coxa direita. Na lateral esquerda, Ayrton Lucas ocupou a vaga de Felipe Luiz, que se recupera de lesão sofrida na final da Copa dos Libertadores. A principal baixa para esse jogo é a do volante Vidal, que sentiu um desconforto muscular. O zagueiro Rodrigo Caes se recondiciona fisicamente, mas o atacante Bruno Henrique, que sofreu cirurgia no joelho, só deve retornar ao campo nos meados do ano. A ausência deles não deve atrapalhar os planos do Flamengo em busca de sua terceira vitória.